Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo, Paulo Filho, que ele é o CEO da Hora da Miss. Eu não entendi ainda muito bem o que que se trata, mas sei que ele é consultor de Miss, né, de meninas que pretendem vencer concursos de beleza. Putz, isso aí, o que você sabe? Cara, obrigado por ter vindo primeiro. Pra ver, Daniel. Deixa eu falar meu patrocinador, que eu nunca falo no começo. Cara, quem patrocina a gente aqui é o Centro Europeu, tá há 30 anos aqui em Curitiba já fazendo essa história, todo mundo que é de Curitiba conhece, respeita. Só que muita gente ainda não sabe que eles estão com aulas ao vivo online. Então já tem aluno no mundo inteiro. Se você quer fazer um curso, mesmo aqui de Curitiba, e não quer ter o deslocamento, cuidado com a questão da pandemia, vai lá no online, eles já não estão com todos os cursos abertos, mas eles estão com boa parte, os principais já estão 100% online e ao vivo, 3 horas, é bem imersivo, como se você estivesse na sala de aula, é bem legal. Link na descrição, quer recode na tela, Fê? Quer recode na tela. Agora sim, vou bater um papo aqui com o meu amigo especialista em Miss. Você faz um trabalho de consultoria, né? Correto, Daniel. Eu trabalho preparando garotas que me procuram para vencer competições de beleza. Algumas vezes elas já venceram uma competição e estão indo para a fase seguinte, os concursos de beleza têm fases, e eu preparo essas garotas em Curitiba mesmo, e eu vou até elas também, já estive em 12 estados aí preparando garotas para vencer em competições de beleza. Tá, eu vou começar com uma pergunta. Primeiro, eu posso te perguntar a tua idade? Claro que pode, eu tenho 35 anos. Ah tá, você é 5 anos mais jovem do que eu, eu tenho 40. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu lembro, muito claro, eu era pequeno, não me lembro a minha idade, mas eu lembro isso claramente, que o concurso de Miss era super auê aqui no Brasil. Passava na Globo, eu não me lembro. Na SBT, não. Na SBT, mas assim, era televisionado. Super. O país inteiro assistira, que nem a Fórmula 1 antes do Senna morrer. Correto. Era um auê, e de repente sumiu. Sim. Eu cheguei, quando você conversou com a gente, a gente te convidou, eu cheguei e falei, Miss? Ainda? Eu achei que não existia mais. Olha a percepção, desculpa, mas... Sim, claro, é importante. Eu queria entender o que aconteceu nesse mercado e como é que tá hoje, porque agora eu entendi, entendeu? Então, no Instagram, eu entendi que a coisa continuou. Tinha uma demanda ainda muito grande. Muito grande. Pensando no Brasil, tudo começou aqui em 1954, com a eleição da Marta Rocha, que foi um grande nome, inclusive visando Curitiba, Curitiba tem a Confeitaria das Famílias, que tem a torta, ela que criou a torta, a Marta Rocha, que homenagia a primeira Miss Brasil. Ela é baiana, mas a homenagem aconteceu em Curitiba, na nossa cidade. Que legal, que legal, cara. Então, de Marta Rocha pra cá, ela ficou em segundo lugar na época e teve toda a história de dar, tinha duas polegadas a mais de quadril e tudo isso gerou uma magia no público. E aonde a Marta ia, ela era ovacionada pelos fãs e tudo mais. Nos anos seguintes, nós vencemos algumas edições do Miss Universo, em 63 e 68. E o concurso, ele começou a baixar no Brasil, assim, na década de 90. Quando o SBT largou a franquia, a gente começou a perder a visibilidade. Até 2019, o concurso ainda foi transmitido pela Band, em nível nacional no Brasil. E no último ano, a última edição, ela foi 100% online, apenas através de um streaming. Porém, assim, no Brasil, o que eu posso te falar? Hoje, né, o público geral talvez não tenha tanto conhecimento. Mas existe um público muito apaixonado, até porque o Miss Universo ainda é assistido por um bilhão de pessoas no mundo. Não, eu sei que o Miss Universo, ele é forte no mundo inteiro. Mas, principalmente na Ásia, ele é muito forte. Assim, países como Filipinas, eles vivem disso, assim, sabe? Toda mulher sonha em ser Miss. E aqui, era televisionado também o Miss Universo? Também. Mas era tipo Oscar, né? Era um evento. Sim, pela TNT, pela Fox, por várias emissoras fechadas. E também pela Band, né, pensando numa TV aberta. E o Miss Universo, até a última edição, ali, 2019, ele foi televisionado, né, por uma TV aberta e, na última edição, apenas por TV fechada. Devido até ao rompimento de contratos, mudou de dono e tudo. Então, assim, hoje no Brasil existe uma demanda, assim, pelo meu segmento, existem, sei lá, mais de 3 milhões de garotas que acompanham, querem ser Miss, têm esse desejo pelo nosso estudo. Então, ainda é um público muito interessante. Não é um público tão grande, pensando num país, né, com 220, 220 e poucos milhões de habitantes. Mas ainda existe uma demanda muito apaixonada. Nós costumamos dizer que é uma paixão mais forte do que o futebol. Porque quem é apaixonado por Miss, a pessoa acompanha, ela assiste. Ela sabe tudo o que está acontecendo no segmento, assim. É realmente, sabe, de saber detalhes daquela menina, da história dela, de quando aconteceu o concurso, tudo mais. Que legal, cara. E como é que ainda existe o mesmo circuito? Miss Brasil? Então, a segmentação é a seguinte, né, as fases. É um concurso municipal primeiro, é a área geográfica municipal, por exemplo, Curitiba. Aí as vencedoras municipais se enfrentam numa fase estadual, nesse caso, Paraná, São Paulo, outros estados. As vencedoras estaduais e do Distrito Federal se enfrentam no nacional, que é o caso do Miss Brasil. E as vencedoras nacionais se enfrentam no Miss Universo. Ok, tá. Então é exatamente o que eu imaginava. O que você imaginava. Porém, o que o público não tem uma ciência é que existem várias franquias. Como assim? Existe o Universo, existe o World, existe o Internation, um Grand Supra. Como assim, Paulo? Me explica. É como se fosse... Pensa nas franquias de hambúrguer. Você não tem os principais players. McDonald's, Bob's, Burger King, Gira-Girafas. Então, é a mesma coisa. Nós temos o Miss Universo, que é a principal franquia, a mais conhecida. Temos o Miss World, que é a mais antiga. É um ano mais velha do que o Miss Universo. Foi criado em 51. E temos diversos outros concursos que foram criados. Por exemplo, o Internationum na década de 60. Concurso que a nossa paranaense, Grazi Massafera, participou em 2005. Grazi, as pessoas não sabem, mas a Grazi, antes de ir para o Big Brother, ela participou do Miss Paraná, como Jacarezinho. Venceu o nosso Miss Paraná, foi para o Miss Brasil, ficou em terceiro lugar. Naquela época, o concurso era o que chamávamos de Miss Brasil Unificado. Onde a primeiro lugar ia para o Miss Universo. A segundo lugar para o Miss World. E a terceiro lugar para o Miss Beleza Internacional. Título que a Grazi Massafera ganhou. E graças a isso, na fita dela, foi enviada para o Big Brother. Ela foi como Miss Brasil Beleza Internacional para o Big Brother daquela edição. Nossa, que bacana. Foi um dos cases que acabou levando ela. Porque ela era diferente das outras, exatamente. Por ser a Miss Brasil Beleza Internacional. Eu vi lá no teu Instagram, por exemplo, que você já tem alguns grandes cases. Você tem uma... Não sei se é pejorativo falar isso. As suas meninas. Sim. Como é que fala? As pupilas. As pupilas do Paulo Filho. Eu vi que uma pupila sua venceu o Miss Brasil Teens. É isso? Exato. É uma das minhas pupilas. Na verdade, eu estou preparando ela agora. Ela é atual Miss Brasil Teens. Eu vou com ela agora no dia 24 de fevereiro para Dubai. Fico em Dubai do dia 24 de fevereiro ao dia 10 de março. A grande final do Teen Universe, que acontece em Dubai, é no dia 8 de março. Então eu viajo com ela. Ela é de Roraima. Ela vem para Curitiba para se preparar e depois seguimos para Dubai. Entendi. E eu tenho, assim, entre as minhas pupilas, eu tenho garotas que venceram em oito países diferentes. Conquistaram o título máximo nesses países. Mas você não trabalha só com isso, porque eu vi lá que tem lá... Eu vi no... Eu achei o máximo. O máximo. Rainha do café. Sim. É um filme legal. Então, o que acontece? O Paraná, ele é muito forte na questão do café. O Brasil tem uma história muito linda com o café. Hoje está mais em Minas Gerais. E o que acontece? Dentro dos concursos de beleza, nós temos alguns mais segmentados, que ainda continua sendo um concurso de beleza. Mas esse concurso em si tem o foco à promoção dos produtores de café a modo global. Então eu preparei a Maria Eduarda Valotto. Ela é de Cianorte. Hoje estuda Medicina em Maringá. Fez o cursinho para vestibular aqui em Curitiba, na época dela de vestibular. E ela representou o nosso país agora na Colômbia. Na primeira semana de janeiro agora. E ela terminou em segundo lugar, competindo com garotas de diversos países. A vencedora foi da Venezuela. Nós ficamos em segundo lugar por detalhes. Por detalhes. Agora eu vou te fazer uma pergunta legal muito pelo teu trabalho. Qual é o processo da preparação? Vamos fazer todo um trajeto de raciocínio aqui. Do projeto de como essa pupila te procura. Sim. Qual é as exigências mínimas para você aceitar. Claro. Você deve ter. Sim. Porque não é que nem a Miss Simpatia. Você não vai pegar a Sandra Bullo aqui grosseira e falar. Vai virar Miss. Exato. Acho que tem que ter algum... Uma triagem. É, uma triagem. Dessa triagem, até o que que essa menina... Até onde essa menina chega conquistando territórios. Eu quero entender esse mercado, tá? Bacana. Hoje eu trabalho com diversos públicos. Eu tenho desde Minimis, eu preparo crianças. Por exemplo, estou preparando a Minimis Goiás e ela tem apenas 5 anos de idade. Você trabalha para o Brasil inteiro? Com o Brasil inteiro. Trabalho com o Brasil inteiro. Eu recebo garotas do Brasil inteiro. Aqui em Curitiba, provavelmente, mais de 20 estados já estiveram presentes para se preparar comigo. Garotas de 20 estados. Tá. E atualmente é a Minimis Goiás. É um case. Ela tem 5 anos. Então, a preparação, no caso da criança, é uma preparação focada na mãe dela, Carolina, para que a mãe dela esteja preparada para dar suporte a uma Minimis. Porque eu não convivo com a criança todos os dias. Eu encontro a criança a cada 60 dias. Nesse caso, a cada 60 dias eu passo 5 dias com a criança. Nesse período, ela tem aulas de etiqueta, de passarela, de desenvoltura, fotogenia. Porém, a mãe, com a mãe eu defino tudo. Os trajes típicos, os vestidos, as produções. Todo o caminho é traçado com a mãe. A mãe acompanha 100% da preparação. Muitas vezes, inclusive, esse sonho vem da mãe. Até porque é uma criança. Então, essa é a preparação mais focada na criança. Mas vamos explicar como funciona a preparação adolescente. Mas a criança tem que estar simples. Se não é uma tortura. Se não, com certeza. O primeiro passo para mim, nessa entrevista, quando acontece o primeiro passo da consultoria, é conversar com a criança e sentir dela se ela tem a vontade. Se não, não faz sentido para mim seguir uma jornada. Até porque a criança é muito transparente. Então, ela não vai estar feliz no palco se ela não estiver feliz de verdade. Não vai funcionar. Eu costumo dizer que as crianças, quando me encontro, é meio que a Disney. Elas estão vivendo isso. Diversão. Elas querem o dia de princesa. Então, é isso que elas associam. O Paulo Filho vem para que eu me divirta. Para que eu brinque. Automaticamente, toda obrigação e responsabilidade está com a mãe. Então, toda a parte séria está com a mãe. Com a criança é uma diversão. Onde ela está aproveitando aquele dia de princesa, quando ela vai no salão, quando ela se produz, quando eu levo ela para conhecer um ponto turístico, para fotografar, para fazer vídeos. Então, para ela é tudo muito... Ah, uau. O Paulo Filho vem, eu vou passear. Com a mãe é toda a parte estratégica, toda a parte mais burocrática da coisa. Entendi. Pensando agora na preparação adulta, na preparação adolescente, aonde a pessoa tem esse conhecimento e ela que quer. Ela realmente quer e me procurou. Tá. O primeiro passo, ela entra em contato com a minha equipe. Eu recebo acionamentos do Brasil inteiro. E nós analisamos um pouco esse perfil. Entramos no Instagram da menina, temos uma noção de como ela se comporta, de como ela publica conteúdo. Hoje, essa questão da imagem da pessoa é muito importante. Assim, como ela se porta, se faz sentido para ela ser Miss. Ok, faz sentido, mas ela não é. Miss ainda é aquela coisa bem do estereótipo, porque eu imagino que eu lembro que foi até retratado lá no Miss Simpatia. Perfeição. Exato. Educação, finesse, não tem que ser aquela coisa bem... O que talvez ampliou, né, de trás para agora, é que tem que ter muita comunicação. É muito conteúdo. Uma Miss é uma porta-voz, uma representante. Uma Miss não pode ter um Instagram, pode ser linda, mas não pode ter um Instagram onde ela, por exemplo, ficar detonando o governo. De forma alguma. Uma Miss, ela... Tem que ser alinhada. Sim, uma Miss é aquela coisa. Ela pode ter uma opinião política, mas a maneira de se portar precisa ser muito elegante. Exatamente, é. Ela pode fazer uma crítica, é claro que pode. Não pode fazer uma postagem no bar louca de gente. De forma alguma. Então, até porque uma Miss é um exemplo. Outras garotas que sonham ser Miss vão se inspirar nela. Então, ela acaba sendo um exemplo. Então, tudo que ela faz tem uma visibilidade muito grande, uma repercussão muito grande. Eu costumo dizer que quando você ganha uma coroa, você tem uma lente de aumento. Então, o que você faz de bom e de ruim é visto com essa lente de aumento. Ok, perfeito. É você ter as suas decisões e escolhas. Aí, voltando na... Na garota. Então, analisamos a garota. Ela entra em contato com a equipe. Ela vai fazer um orçamento. Existem três formatos de consultoria. Um dia, que é a consultoria full. Três dias, que é a consultoria gold. E cinco dias, que é a platinum. A garota passa cinco dias inteiros comigo em horário comercial. Nesse período, nós analisamos tudo. Eu analiso a beleza dela, a questão de simetria, a beleza facial, corporal, para ver o que nós podemos evoluir. Aí, eu tenho uma equipe que envolve nutricionista esportivo, a parte de clínica, para fazer os exames de saúde, para ver se está tudo em dia, para que possa entrar numa dieta. E aí, existe toda uma preparação de etiqueta, de passarela e de comunicação. Um estudo de franquias, por exemplo, assim, de acordo com o que eu entrevistar a menina e entender o perfil dela, eu vou entender em qual franquia ela melhor se encaixa. Porque existem várias no Brasil. E de acordo com a faixa etária e também com o perfil dela. Por exemplo, uma garota que gosta de trabalhar muito com projetos sociais, uma garota que quer realmente isso como propósito, ela tem a franquia Mundo, da CNB, que vai fazer super sentido para ela. Uma garota que gosta de uma pegada mais fashion, uma garota que gosta muito de fotografar, uma garota que quer ter essa pegada para a moda, uma franquia como, por exemplo, a Supra vai fazer sentido para ela. Aí, hoje, nós temos a Universo, que é a franquia com maior visibilidade. Então, de acordo com o perfil da garota, eu desenvolvo uma preparação, visão do objetivo. Ah, Paulo, o meu objetivo é se tornar a Miss Brasil da franquia tal. Nós criamos uma estratégia. O concurso de beleza, para mim, é sempre 50% a essência da garota, eu preciso da essência dela, e 50% o que a franquia busca. Nós nos adaptamos ao que a franquia busca para que aquela garota performe em alto nível. Natural, natural. Deixa eu fazer uma pergunta muito de curiosidade que me veio agora, com a gente. Claro, ótimo. A Miss, quando essa pré-seleção, ou até pelo julgamento, ela pode ter intervenção cirúrgica, ou ela tem que ser bonita de natureza, ou ela pode fazer intervenção cirúrgica? Pode fazer intervenção cirúrgica. Essa é uma dúvida muito grande que as pessoas têm com relação à cirurgia plástica. É algo que não tem nenhum problema, ela ter alguma intervenção cirúrgica. Porém, é muito importante o cuidado. Você não deve fazer uma intervenção cirúrgica para se tornar Miss. O objetivo é que você faça se algo que te incomoda, algo que vai fazer bem para a sua autoestima. De maneira alguma, nós incentivamos para ganhar um concurso de beleza. Não. Você faz porque, nossa, isso me incomoda muito e eu vou me sentir melhor se eu fizer. Aí, ok, você faz. E bem provável, quando elas chegam até você, elas já até fizeram essa intervenção. Exato. Muitos casos, a grande maioria já fizeram. Geralmente, o que acaba tendo de intervenção, geralmente, é no sorriso. Muitas vezes, como a gente tem patrocínios aqui em Curitiba, então, geralmente, temos melhorias no sorriso, que é algo que, na estética facial, faz totalmente a diferença, até porque uma Miss sempre está sorrindo. Então, é o cartão de visitas. Então, é uma coisa que a gente sempre tem esse cuidado, esse cuidado muito grande. Mas, a minha preparação, ela é mais focada de dentro para fora do que o externo, sabe? Então, é preparar uma garota para que ela não trave, porque eu costumo dizer que, assim, a beleza, ela pode ser até relativa, porque, às vezes, o que eu acho bonito, você pode não achar bonito e vice-versa. Só que uma pessoa inteligente, todo mundo sabe que ela é inteligente. Entendi. Uma pessoa com conteúdo, todo mundo sabe que ela tem conteúdo. E é nisso que eu trabalho. Legal. E, tá, e como carreira? Então, quando uma mulher, uma moça, não sei em que estágio... É, exato, que ela vai se encontrar. Pode ser uma criança, pode ser uma adolescente, uma adulta. Mas, quando ela fala, quero ser Miss, existe um investimento que ela provavelmente vai tirar do próprio bolso. Sim, com certeza. Desse sonho. Então, eu vou entender como um investimento. Sim. Porque lá... É isso que eu quero entender. Ela faz um investimento inicial, ela faz uma aposta, não sei como é a mecânica. Eu acho que perder nunca vai. Por quê? Vai crescer. Vai crescer. De algum jeito. Cresce no Instagram, de algum jeito vai crescer. Sim. Isso é nítido, pelo que você está me contando. Exato. Esse tipo de modelagem. É uma jornada. Mas, vou supor, ela chega a Miss, por exemplo, ela chega a essas premiações, ela provavelmente tem um retorno muito grande financeiro. Sim. Eu não sei se os prêmios, as premiações dos eventos, elas são pagas, ou se ela ganha de outras formas, como se fosse alguém ou um influencer. Então, funcionam de várias formas. Depende muito da categoria. Tá. Então, o que acontece? Cada concurso tem uma taxa de inscrição. Uma taxa para participar, que está incluso a participação dela naquele concurso. Em alguns, né, concursos que têm confinamento, por exemplo, o concurso municipal, ele tem só um dia de duração. As meninas ensaiam durante alguns dias e tudo, mas, afinal, acontece público e elas executando o concurso, participando. Os concursos estaduais, eles têm confinamento. Elas se deslocam da cidade delas até um hotel, onde elas passam alguns dias com as candidatas, ensaiando, participando de preliminares, visitando patrocinadores, até chegar o grande show. Concurso nacional e internacional, a mesma coisa. Tem esse período de confinamento. Quando ela vence um concurso, o prêmio dela já é a taxa de inscrição para o próximo. Então, ela avança de fase com tudo pago para que ela participe da próxima fase. Nas últimas fases, existem premiações em dinheiro. Ah, isso que... Nas últimas fases, todos os internacionais, existem premiações em dinheiro e a grande maioria em dólar. Então, para a gente, acaba sendo, por exemplo, tem uma menina... Deve ser tipo um Big Brother. Premiação em dinheiro, mais um monte de patrocínio, um monte de coisa. Eu costumo dizer que, assim, a premiação em dinheiro, ela é um mínimo. Por exemplo, eu tenho uma garota que venceu no Camboja, ela ganhou, na época, 3 mil dólares, o dólar estava 4 para 1, ganhou 2 mil reais. Só que isso é muito pouco perto dela sair numa matéria no G1, perto dela ir num programa de TV e ter uma visibilidade regional muito grande. Sim, aí vem outras ações comerciais que vão proporcionar. Tem meninas que ganharam bolsa de estudo. Quanto que vale uma bolsa de estudo? Uma bolsa de um curso de inglês. Quanto que vale a bolsa de um curso de inglês completo? No mínimo 100 mil. Então, aí temos vários casos. Meninas, por exemplo, que eu preparei que fizeram a primeira viagem de avião por causa de um concurso de beleza. Quanto vale isso socialmente pensando que essa menina não teve oportunidade e foi um concurso de beleza que fez com que ela saísse da pequena cidade do interior, viesse para a capital, pegasse um avião e fosse até um concurso de beleza. Várias meninas que eu preparei fizeram a primeira viagem para fora do Brasil por causa de um concurso de beleza. Então, e esse intercâmbio cultural? O fato de ela conhecer uma nova cultura daquele país e mais garotas de diversos outros países. Então, o concurso de beleza ele proporciona uma melhoria na comunicação que vai te ajudar em entrevista de emprego, a fazer um TCC, a fazer uma monografia. Ele te dá segurança porque uma missa ela sabe que vai ser julgada. Só que na vida todo mundo é julgado. E quando você tem essa ciência de que cara, eu estou sendo julgado você se torna alguém melhor porque você para de ligar para isso. Você para de entender que, nossa, é normal você não agradar ou agradar alguém. Então, ser misto tem essa liberdade de que, nossa, eu sou julgado e está tudo bem. Isso não vai mudar a minha vida. Significa que eu não fui bem naquele momento. pior do que fulano ou belterano. Sim. Então, eu costumo dizer que a menina que ela entra numa jornada no mundo Miss, primeiro, se ela consegue fazer com que cada derrota seja um ciclo evolutivo, porque eu falo assim, um grande erro no mundo Miss é o seguinte, eu participo de um concurso, eu perco e eu desisto. Ah, não é para mim. Ou eu participo de um concurso, me inscrevo no próximo, perco, me inscrevo no próximo, perco, me inscrevo no próximo. E eu não consigo entender por que eu estou perdendo. O objetivo é, a cada participação, fazer uma análise e entender o que eu fui bem e o que eu fui mal, para que eu possa criar uma estratégia de evolução. E é assim que a menina chega à coroa. Eu tenho vários casos de quarta ou quinta participação, a menina chegou na coroa. Por quê? Porque existiu uma evolução clara entre cada participação. Ah, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Toda Miss, todas essas meninas que estão concorrendo, todas elas têm um consultor? Ou... Não. Não, às vezes vai sozinha. Às vezes vai sozinha, às vezes ela tem só um professor de passarela. Quando eu lancei isso no Brasil, eu fui um dos primeiros e muito pioneiro nisso. Por quê? Ah, que legal. Porque no Brasil existia aquela questão de, ah, eu quero ser Miss, então eu vou aprender passarela. Eu preciso aprender a desfilar. E eu entrei com a tese de que a passarela era apenas uma fatia da pizza. E a menina focava numa fatia pensando que ia conquistar tudo, mas ela só tinha uma fatia da pizza. Existe a questão do vestuário, existe a questão da estratégia, da comunicação, de toda uma estratégia de lançamento até a menina chegar no concurso. Por quê? Me inscreva num concurso, eu preciso de toda uma estratégia de promoção para que eu chegue como uma das cotadas. Então, no concurso, no confinamento, eu preciso aparecer em todo momento para que eu esteja cotada. Então, não é só quando chamaram o nome da minha área geográfica, seja município, estado ou país, que eu brilho no palco. Eu preciso brilhar antes. Então, a consultoria, ela começou a mostrar isso e trouxe muitos resultados. Isso que eu queria perguntar, do resultado. Por isso que eu fiz o comparativo. Quem vai meio que no solo e... Não, é absurda. É absurda a diferença, até porque, assim, no Brasil, eu sou a pessoa que tem mais títulos internacionais e eu estou fazendo isso de maneira full apenas há cinco anos. Tem gente que está há 40 anos e não tem isso. Então, é muito legal porque eu tenho preparadores hoje no Brasil inteiro que me acompanham também, preparadores que preparam Miss, e eu encontro esses caras nos eventos e eles falam, cara, me inspira no teu trabalho, nossa, amei aquele teu resultado, a maneira com que você fez. Isso, para mim, é muito gratificante porque eu vejo que estou fazendo a diferença não só na vida das meninas, mas no segmento como um todo. Será que tem... Conta a curiosidade. Já aconteceu de alguma mulher, tipo, uma mulher, moça, vamos lá, te procurar... Eu não quero ser Miss, mas eu quero melhorar como um Peixoto, eu quero ter a elegância de uma Miss, mas eu não quero concorrer. Primeira-Dama de Itapeva. Estava no Miss Itapeva, São Paulo, e eu fui jurado, e aí chegou um momento em que a Mestre de Cerimônias passou o microfone para os jurados para que eles dessem uma mensagem de apoio para as meninas. Aí tinha lá maquiador, tinha o gerente do hotel e tinha a Primeira-Dama. Ela se comunicou também, o microfone veio para mim, eu desejava uma boa sorte para as meninas e fiz um apoio motivacional e passei o microfone. Passou um pouquinho de tempo, ela olhou para mim e falou, eu quero aprender também. Ela falou, eu amei a maneira com que você passou uma mensagem de apoio para elas, eu também quero aprender. E aí ela pegou e me contratou para que eu preparasse ela pensando mais em etiqueta e comunicação. Isso, é. Porque ela falou, toda mulher deveria aprender a se portar como uma Miss. Ela olhou para mim, ela falou, toda mulher, e isso foi incrível, mas foi a única pessoa que eu abri essa sessão para preparar. Você abriu uma sessão? Uma sessão, foi uma sessão. Porque... Ser uma mulher não é teu foco. Não, não é meu foco. Porque assim, eu acabo que dispersaria e gastaria tempo, que eu posso estar gastando desenvolvendo uma garota para chegar no objetivo aonde eu sou um expert. Então, eu tenho demanda, eu tenho muita demanda, por exemplo, de Mister. Eu recebo mensagem de Misters do Brasil inteiro. Homens que querem participar de um concurso de beleza porque existe um segmento masculino. Ah, existe? Existe um segmento masculino. Você sabe que era só de fisicultura. Existe um segmento masculino com competições internacionais pelo mundo inteiro. Porém, não é minha expertise. Não é o meu nicho de negócio. Então, eu acabo assim. Muitos Misters já assistiram minhas palestras. Porque eu sou jurado de um concurso em que tem Miss e Mister, e eu palestro para todos. E muitos me procuram. Só que eu não sou especialista nesse segmento. Não é um segmento que eu quero gastar o meu tempo desenvolvendo. Aí acaba que eu foco só no feminino. Então, existem muitos casos que eu recebo a procura, a demanda, mas eu não absorvo por uma questão de tempo e prioridades também. Hoje, eu tenho clientes fixas que têm acompanhamento anual comigo. Elas me vêm a cada 60 dias. E eu tenho... Isso que eu ia perguntar. Mas continua. Sim. Eu tenho essas clientes fixas que têm esse acompanhamento bimestral. Eu vejo elas a cada dois meses. E eu tenho as clientes pontuais que eu atendo um, três ou cinco dias. E por mês, eu consigo absorver somente três clientes. Porque é um trabalho muito específico. Três clientes de cinco dias consomem 15 dias. Eu tenho as clientes fixas e as outras demandas. Então, acaba que hoje, assim, por exemplo, uma mulher que me procura hoje, eu só consigo agendar uma data com ela para final de abril. Eu não tenho nenhuma data para os próximos meses. Porque minha agenda está inteira lotada. Então, uma mulher que tem um concurso em março, Paulo, por favor, me atende. Eu não consigo. Porque eu não tenho mais a disponibilidade de data. Então... E é muito você, né? É muito eu. Porque é totalmente presencial. É totalmente um para um. Sabe? Eu não terceirizo nada. E aí, pensando nisso, né? Esse ano, eu estou lançando um projeto novo. Um projeto onde eu vou conseguir atender mais meninas ao mesmo tempo. Um projeto mais digital. E eu estou já criando essa jornada. E no dia 10, eu vou estar soltando essa novidade. 10 de fevereiro agora. Legal. Para pensar em atender. Porque, assim, hoje eu tenho meninas, por exemplo, que eu moro no Acre. Ela entra em contato. Paulo, meu sonho é te conhecer, mas eu não consigo ir do Acre para Curitiba. Sabe? Porque aí, pagaram a consultoria, mais passagens aéreas, mais hospedagem. O Acre existe, viu, gente? Exato. E eu tenho muitas seguidoras do Rio Branco do Acre, pessoal. Só para contar. Rio Mundo, um beijo para o Rio Branco do Acre. Então, eu recebo meninas, assim, de todos os cantos. Eu citei o Acre, mas é aquela coisa. É Fortaleza, é Belém do Pará, é Roraima. Então, as meninas entram em contato. Algumas têm essa condição financeira, porque é uma passagem aérea para Curitiba, é uma hospedagem de cinco dias, alimentação por cinco dias, mais um custo de consultoria. Algumas não têm essa condição de viajar, e elas ficam consumindo o meu conteúdo, por isso eu ensino todos os dias no meu Instagram, de forma gratuita. Legal. Todos os dias eu posto dicas, todos os dias eu ensino, eu passo texto de valor para que eu motive mais mulheres a se tornarem Miss. E é legal, Daniel, que eu tenho um feedback muito grande de garotas que me mandam direct, Paulo, eu participei do Miss Tal e venci. E ela não se preparou comigo, só que ela consome o meu conteúdo. Consome o teu conteúdo. Ela participou do Miss Municipal, lá do município dela, da jacarezinha, da pequena cidade, e venceu, e ela me manda um depoimento no direct, falando, nossa, eu ia desistir, mas eu li um texto seu, eu ia desistir, mas eu assisti um vídeo seu. Grava um curso online aqui, a Loury Vídeos, precisando faturar. Muito bom, Loury Vídeos. Eu vou fazer o curso inteiro aqui, montando a passarada. Olha aqui essa mesa, dá para desfilar aqui, a gente faz o curso todo aqui. Oba, Amei a ideia, pessoal. Fiquem ligadinha. Você falou que você tem três pacotes, o Full, o Diamante, como é? Full, Gold e Platinum. Platinum. O Platinum é cinco dias. Porém, você falou que tem o acompanhamento anual. O que eu imaginei? Claro. Por ser noob. Sim. Me veio na cabeça, a tua profissão, aquilo que eu vi no filme do Miss Simpatia. O cara que está colado ali na Sandra Bullock, e alinhando tudo, que é uma figura, eu adoro. E eu achei que era esse teu trabalho, que você colava de ponta a ponta, do começo até o fim. Claro que aquilo é um filme. Claro, exato. Mas na minha cabeça era mais ou menos isso. Quando eu viajo, sim. Eu vou te explicar. A gente vai para Dubai agora. Exato. Aí sim, aí eu estou colado com ela o tempo todo. Então nós chegamos, fazemos fotos, todo o momento, o quadro da vestuária que ela vai usar, nós estamos ajudando a definir o que ela vai usar, como que vai combinar o brinco, que cabelo que ela vai utilizar naquele momento, como ela vai falar, onde ela vai sentar. tudo é... Eu brinco que é assim, concurso de beleza para mim, Daniel, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Nós jogamos com estratégia. Para tudo tem uma estratégia. As pessoas pensam, nossa, ela está bonita, mas a gente pensou em tudo aquilo. A gente pensou em cada detalhe. Como aquela roupa, como que ela vai sentar, como que é aquele sapato, tudo. O que que acontece? O companheiro, a consultoria Platinum, que é o maior pacote, a menina termina aqui em Curitiba fazendo fotos, produção de cabelo e maquiagem para sair já com material. Entre essas garotas que fazem a Platinum, eu seleciono algumas que eu tenho real interesse em continuar junto. Essas garotas, elas têm uma possibilidade, elas podem me contratar. Então, não é assim, eu quero contratar o Paulo para me acompanhar. Não é possível. Primeiro, ela faz a Platinum. Se eu tiver interesse, eu sigo com ela, eu faço uma contraproposta e ela segue comigo. Nesse momento, eu tenho nove garotas no Brasil inteiro que têm esse acompanhamento. 100%. O que que acontece? Eu sou responsável por tudo. Tudo que essa menina posta no Instagram acaba passando pelo meu time. Tudo que essa menina faz de ensaio fotográfico é dirigido pelo meu time. As competições que ela vai participar, sou eu que defino. Quando vai participar? Todas as roupas que ela vai utilizar em eventos, sou eu que defino. Então, essa menina me encontra bimestralmente, mas ela tem acompanhamento via WhatsApp diariamente. Então, toda a jornada dela, várias partes dessas meninas, elas querem ir para o mundo da moda também. Então, acaba que tem um paralelo. São caminhos diferentes, são mundos diferentes, mas muitas dessas meninas, elas usam o Miss como um trampolim para a moda. O Miss como um trampolim para uma carreira artística. Temos várias mulheres que acabaram virando atriz. A própria Vera Fischer foi Miss Brasil. A Renata Funk apresenta o Mesa Redonda, ela foi Miss Brasil 99. Então, que usaram o Miss como uma escada para chegar em algum outro lugar. Não só o propósito de se tornar Miss, mas também o Miss levou elas a uma profissão. Então, no acompanhamento mensal, meu objetivo é desenvolver uma jornada a longo prazo para que eu veja essa garota ou essa mulher em várias fases da vida dela. Porque as pessoas me perguntam muito, Paulo, mas você concorda com questão de idade para Miss? Porque o mundo Miss tem uma idade máxima. A maioria dos concursos termina em 26, alguns em 28 anos. E eu falo que eu super concordo. Porque o mundo Miss é um período, uma fase linda na vida dessas mulheres. E o meu papel é que essa fase seja incrível. E elas sigam a vida em outras fases da vida. Entendi. E você deve também lidar com algumas frustrações. Deve ter um emocional muito forte dentro desse meio aí. Exato. Uma das coisas que eu mais lido é a questão emocional. Porque é muito difícil perder, Daniel. É muito difícil não ser escolhida. se dedicou... É muito difícil passar um ano se preparando ou seis meses se preparando e chegar lá e ser superada. E entender que é um processo. Porque o que acontece? O comum que uma menina que não se prepara vai culpar alguém. Ela vai culpar o jurado, ela vai culpar a organização, ela vai culpar outra candidata. Ela não vai se culpar. É importante que a pessoa tenha uma maturidade pra entender que aquele foi o momento da outra e o meu momento vai chegar. Porque eu vou continuar trabalhando e evoluindo até conquistar a coroa. Entendi. Então o emocional ele tem que ser muito forte porque a tua autoestima não pode baixar porque você não venceu. Não venceu é parte do processo de conquista. Nenhum atleta olímpico nunca perdeu, né? Você pega os grandes campeões no boxe e eles perderem em algum momento. E no mundo mesmo é a mesma coisa. Você vai perder na jornada. só que esse perder é um degrau pra você chegar até a coroa. Entendi. É parte do processo desde que você continue evoluindo. Quais são os quesitos? Hoje como é que funciona a bancada do júri? Assim, vamos ter... Se tiver muita diferença pra franquias... Claro. Vamos falar do mais importante. Dos prêmios mais precisados, mais relevantes, claro. É, uma bancada julgadora ela sempre é composta por um júri misto. O que é um júri misto? Nós temos um júri técnico mais experto em análise de beleza por exemplo um cirurgião plástico aí nós temos alguém de passarela nós temos alguém de comunicação de áreas específicas ou alguém algum mistólogo mesmo um estudioso no mundo místico que está presente naquela bancada. Nos últimos quatro anos eu fui jurado de mais de 150 concursos de beleza pelo Brasil. Eu tive a possibilidade de avaliar quase 4 mil mulheres já. E eu digo que o mais importante pra mim não foi avaliar tipo ser jurado 150 vezes foi durante 150 vezes ter a possibilidade de ter feedback do jurado da minha direita e do jurado da minha esquerda e entender como eles chegavam àquela decisão. Ah, foi pegando a manha. A manha com base em 150 análises. Então assim eu consegui ver como que a primeira dama se comporta como que o prefeito vota como que o maquiador analisa sabe como que o gerente do hotel que é um leigo de beleza vota porque a bancada o gerente do hotel vota exato o que que acontece Daniel na grande final existe assim existe uma preliminar onde o júri é 100% técnico 4 ou 5 jurados extremamente técnicos que fazem a primeira triagem um concurso com 27 garotas acaba sendo cortada para 15 ou até mesmo para 10 essas 10 garotas elas vão para um show que é o evento concurso de beleza que as pessoas conhecem e lá o júri é misto então entre os jurados técnicos nós temos às vezes o gerente do hotel o patrocinador a marca que está patrocinando vestidos a marca que está patrocinando o sapato mandou o seu representante comercial para estar no júri o diretor do hotel que está patrocinando o evento do aquapark que está patrocinando está no júri então mas então o júri é grande é grande o júri comum tem 9, 11 jurados mas tem um concurso com 30 jurados ah tá você pega um representante da marca que o cara exato qual que é a avaliação pô se o cara o cara fala 10, 10, 10, 10 o cara é mulher o cara é 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 tu 10 o cara não tem critério o cara só vai ver a mulher 10, 10, 10, 10, 10, 10 ai não dá eu faria isso eu seria esse tipo de 10, 10, 10, 10 não dá jurado é o que maravilha que tá 10 pra todo jurado é o que maravilha eles nem sabem o que é o que maravilha entregamos a idade droga a questão é a seguinte uma misa tem que estar pronta para impactar uma bancada mista e a bancada mista ela está composta por pessoas dos mais diversos tipos as vezes nós temos a questão das jurados mais conhecidos é um cantor é um financiador que acaba estando nessa bancada um jurado artístico que nós chamamos nós temos esse jurado administrativo que pode ser uma autoridade ou até mesmo o cara do hotel o patrocinador e o jurado mais técnico as fichas dentro dos concursos de beleza as fichas de análise na preliminar elas são por nota então o jurado vai dar uma nota de 1 a 5 ou de 5 a 10 geralmente é uma nota um range de até 5 de diferença não é um range tão grande de 1 a 10 são poucos concursos que é de 1 a 10 porque um range muito grande dá pra um jurado o poder dele prejudicar uma missa por exemplo se ele não gosta da fulaninha ele dá 1 pra ela e dá 10 pra outro ele cria uma diferença de 9 e essa diferença vai ser difícil de ser absorvida nos outros jurados aí é sacanagem aí é sacanagem então o que acontece em alguns concursos até a pior nota e a melhor nota ela é eliminada como acontece no carnaval no carnaval não tem isso de a melhor nota e a melhor nota ser eliminada na escola de samba em alguns concursos de beleza isso também acontece entendi então a nota ela é avaliada por quesitos a menina quando ela está em traje de banho é avaliado beleza corporal a desenvoltura de palco a segurança e simpatia quando a menina está de vestido de gala ou um vestido coquetel dress um vestido curto é avaliado a elegância a simpatia e o domínio da passarela também quando essa menina assenta pra uma entrevista é avaliado domínio sobre o tema porque assim são perguntas de conhecimento gerais que pode ser perguntas sobre história pode ser perguntas relacionadas a área geográfica que ela representa área geográfica sempre na município estado país ou pode ser perguntas relacionadas a questões políticas então a misa ela tem que estar muito atualizada ela precisa dominar um pouco da questão histórica ela precisa dominar a área geográfica dela com uma palma na mão sobre a questão de culinária a questão de história a questão de turismo muito e ela tem que estar atualizada com assuntos do momento o que está acontecendo ela não pode ser presa numa bolha aí nesse quesito é avaliado o domínio sobre o tema a simpatia e a segurança dela durante a comunicação chegou na grande final e vem para esse júri misto aí é por x aí é múltipla escolha então os jurados que vão estar naquela final vão avaliar 15, 10 ou até 5 mistos em alguns casos que chegaram no finalmente eles só vão dar x na que eles querem por exemplo do 10 para o 5 eles vão marcar x em 5 nomes então eles já não estão mais avaliando um quesito em si e sim um conjunto uma vez que já existiu uma triagem para selecionar as melhores entre as melhores cara antes eu vou fazer um assunto que eu quero tocar é claro eu vou fazer um elogio sincero cara porque eu não puxo o saco de ninguém mesmo dá para ver conversando com você o que você está falando que você manja muito desse mundo imagina obrigado você não é nenhum aventureiro não cara porque deve ter tem muitos deve ter tem muitos cara você conhece a história você conhece todo o esquema você viveu você absorveu você tem uma não é cara é muito foda mesmo não ele sabe ele manja mesmo não está não está brincando de ser consultor cara então parabéns é bem legal eu gosto de conversar e conhecer profissionais sérios com certeza e é incrível o teu conhecimento e como você até se emociona falando ali é emoção e eu fico pensando eu duvido que o senhor se tiver não sei se é concorrente que fala outros consultores tem o mesmo calibre que você então parabéns graças a Deus hoje no Brasil assim eu tenho uma distância muito grande assim eu respeito todos os profissionais é óbvio é claro mas graças a Deus meu nome assim no mercado é muito à frente graças a Deus e um trabalho muito sério eu estudo o mundo mesmo Daniel há 17 anos estudo como um hobby eu sou formado em gestão financeira pós-graduado em tecnologia fui gerente de projetos nada a ver nada a ver e como um hobby eu sempre ajudei amigas a participarem de concurso de beleza e no ano de 2017 eu brinco que sou muito bom com datas então no dia 15 de abril de 2017 eu criei o meu portal Hora da Miss que acabou se tornando o maior produtor sobre concurso de beleza de língua portuguesa do mundo então hoje quando se fala em concurso de beleza em língua portuguesa Hora da Miss é uma referência a nível mundial não é nem nacional e esse sucesso do Hora da Miss acabou levando o meu nome para que eu fosse jurado de muitos eventos e sendo jurado eu vi muitos erros e eu identifiquei isso é legal você começou a prestar atenção você não foi lá eu falei nossa assim eu queria ajudar mais e eu via muitos erros e eu falei nossa eu posso fazer algo que é muito diferente do que estão fazendo que eu vi aquele erro do que eu te falei nossa eu quero ser Miss eu vou aprender a desfilar e a menina ficava o dia inteiro desfilando o dia inteiro olhando o vídeo desfilando só que ela não entendia que ser Miss é muito conteúdo é muito estudo é muita estratégia e aí foi aí que eu desenvolvi um formato uma metodologia para realmente levar mulheres de A para B o meu objetivo é claro é a coroa sempre eu sei que muitas vezes a garota ela não vai conquistar de cara mas o meu objetivo final é a coroa sempre então eu sei que a coroa não é só a conquista a bonita que vai ver nas fotos é uma transformação onde essa garota chegou em outro nível onde essa garota terá grandes oportunidades e como eu lido com sonhos você falou muito sobre a responsabilidade eu tenho muita responsabilidade e eu entendo que como nós lidamos com sonhos nós precisamos ser o melhor por quê? é um sonho frustrado é muito doloroso uma menina ter o seu sonho frustrado por um profissional incompetente por um profissional responsável por alguém que roubou ela por alguém que enganou ela então a transparência no meu trabalho ela é o começo de tudo ela é a base no meu trabalho sim cara, incrível a gente não não vai deixar de falar sobre todo porque todo o mercado de evento com certeza pandemia sim como afetou o que aconteceu afetou muito, Daniel então assim para você ter uma ideia em fevereiro de 2020 eu tinha 15 palestras fechadas para executar assim, eu sou contratado por concursos de beleza para realizar palestras ou workshop dentro de concursos então assim é um concurso que vai ter 30 participantes eles me contratam para que eu realize uma palestra para as 30 e aí depois dessa palestra geralmente o que acontece é que elas me procuram para a consultoria porque elas me entendem a minha expertise é uma vitrine e todas foram canceladas todas e aí eu tinha garotas para ir para fora do Brasil e os eventos foram cancelados é, os eventos também foram cancelados então assim o segmento em 2020 ele simplesmente apagou apagou não aconteceu não aconteceu nem adaptou nada nem online nada existiu existiu devido a essa aquela coisa não tem nada no segundo semestre de 2020 alguns concursos começaram a levantar essa bandeira do online e eu fui jurado e eu fui jurado inclusive acho que de 5 ou 6 concursos no online e eu fui vendo que a gente foi tentando corrigir o mercado foi tentando criar esse novo formato porque o mundo místico não estava preparado vai fazer como? vai botar a câmera webcam em casa e vai desfilar na sala? não tem como só que o que aconteceu existiu essa demanda os concursos online surgiram e nós enviamos candidatas eu preparei garotas para 4 concursos internacionais online ganhamos 3 e ficamos no top 10 então se adaptou se adaptamos então assim foi aí que eu entendi o nosso calibre na produção de vídeo também porque nós já fazíamos vídeos para promover as missas a gente já fazia isso se você tem uma produtora você é esperte nisso quero aprender contigo inclusive e nós produzimos conteúdo para que essa menina apareça vídeos promocionais eu sempre fiz isso e aí ano passado 2020 e 2021 nós começamos a produzir isso para competir fora do Brasil e nós vencemos 3 foi incrível 100% em vídeo 100% em vídeo e algumas fases eram por entrevistas por Zoom as entrevistas aconteciam com bancada jogadora via Zoom e foi muito legal e no Brasil aconteceram alguns é lógico que perde o glamour a magia do concurso é aquela coisa do palco a plateia aí é aquela energia porque uma miss quando ela desfila Daniel é diferente ela desfilar num ambiente vazio num ambiente com o público é jogador de futebol jogando em campo vazio a energia a adrenalina aquela torcida faz a diferença sim, total quando uma menina entra por exemplo aplauso é troca porque uma miss ela precisa de pessoas assim uma miss a energia dela é abastecida por pessoas e eu costumo dizer que para você vencer um concurso você tem que ter muita energia e é complicado você ter essa energia gravando por uma câmera de maneira fria alguma coisa mas nós nos adaptamos para aquele novo normal os concursos voltaram inicialmente com capacidade de 40% primeiro com 50 pessoas depois com capacidade de 40% 50% em alguns estados nós já estamos bem mais flexíveis é lógico que nós entendemos que tem uma nova onda um novo problema e a gente com todos os cuidados do mundo sempre orientando muito bem temos estado em alguns eventos eu tenho já jurado em alguns eventos presenciais inclusive estarei jurado em um evento aqui em Curitiba agora no dia 22 que acontece no disparo na CNB e eu tenho já palestrado em alguns eventos de maneira presencial então assim é uma retomada porém você fala Paulo o seu trabalho foi impactado meu trabalho não foi por quê? porque as garotas eu precisei eu não atendi online até então eu precisei adaptar o meu primeiro formato que é a consultoria full de um dia por online porque eu achava Daniel que seria complicado manter a atenção por 8 horas via videochamada porque uma coisa é 8 horas a menina próxima a você outra coisa é 8 horas no celular mas foi possível é lógico que criou umas dificuldades eu precisei implementar algumas coisas mas eu consegui continuar atendendo 2020 e 2021 assim posso te dizer com toda certeza foi o melhor ano da minha vida e você vai agora em 2022 devido a essa experiência online já vai para o mercado online foi aí que eu senti que é possível exato foi em 2020 que eu senti então para mim foi uma virada de chave a pandemia é lógico que aquela coisa a gente respeita todo mundo eu perdi entes queridos perdi amigos e ela fez eu mudar ela falou Paulo ela me mostrou que eu precisava produzir mais conteúdo eu já produzia conteúdo em 2019 mas foi em 2020 que eu comecei a produzir conteúdo todos os dias tá falando em produzir conteúdo então eu achei que o Hora da Miss era uma marca que se referencia a tua empresa para fazer essa consultoria pelo que eu entendi Hora da Miss era um portal que virou o teu negócio hoje é provavelmente a tua empresa o nome do teu escritório é Hora da Miss sim hoje eu tenho duas empresas é porque hoje o Hora da Miss virou uma empresa separada da empresa que se chama Paulo Filho que tem exatamente o meu nome o Hora da Miss ele começou como projeto principal onde ele entrevistava Miss e eu era contratado para o workshop por causa do Hora da Miss o Hora da Miss era o workshop Hora da Miss só que na sequência só que na sequência como o meu nome cresceu muito no mercado hoje o nome Paulo Filho é mais forte do que o Hora da Miss dentro do mercado dentro do segmento acabou sendo natural e para mim era muito mais interessante porque é o meu nome sim e aí hoje eu tenho duas empresas uma que produz conteúdo para o mundo Miss entrevistando meninas ainda postando divulgando eventos concursos divulgam na Hora da Miss e o Paulo Filho onde eu produzo conteúdo ensinando uma garota que segue o arroba Paulo Filho ela está buscando se tornar Miss então todo dia eu deixo ela mais perto dessa coroa que ela tanto almeja todo dia eu trago um pensamento eu trago um ensinamento um erro que aconteceu para que eu deixe essa garota mais próxima ao que ela mais sonha que é a coroa de um concurso de beleza cara, sensacional cara, brigadão adorei o nosso papo eu fiquei bem surpreso não que eu estava desdenhando de você mas eu fiquei surpreso assim a base o intelecto que você tem ali é o conhecimento que você tem nesse mundo que é engraçado a gente aqui que não acompanha não tem essa noção e é legal eu vou botar isso na mesa de novo e entender que isso é grande é legal eu quebrei cara, brigadão valeu por nosso papo eu que agradeço o espaço vocês estão de parabéns aqui pessoal do Política que curtiu o podcast toda a equipe Vinícius também obrigado pelo carinho e para mim poder trazer o mundo mesmo mostrar para as pessoas que é um espaço ainda muito grande é um segmento que ainda movimenta muitos sonhos e mais do que isso leva muitas garotas a chegarem a outros objetivos da vida é sempre algo incrível eu brinco que as pessoas conhecem a ponta do iceberg e o mundo místico é todo um iceberg exatamente foi isso que você fez você mostrou todo por baixo a estrutura da ponta parabéns parabéns mesmo pelo teu conhecimento muito obrigado pelo teu trabalho obrigadão meu querido gente se inscreve você já encerrou? gente eu já vi ele fazendo assim opa me cortou então ó não deixa de se inscrever a gente precisa crescer esse canal dá o joinha curte compartilha se a gente voltou a ser gravado eu cometi um erro eu não consegui fazer a chamada de perguntas eu fiz depois eu embananei sempre o Daniel tem que fazer uma cagadinha mas se você compartilha faz as perguntas na descrição que eu tenho certeza que você vai responder essa galera aí com certeza ele vai ter o arroba dele na descrição você pode perguntar direto para ele se tiver alguma dúvida valeu até o próximo tchau